Olá amigos do canal Renulei estou muito feliz de estar aqui mais uma vez gravando mais este vídeo a pedido então estou aqui com a pimenta murupi que é da mesma família da dedo de moça que tem uma ardência mas é uma ardência que não é muito forte dependendo da quantidade e vou mostrar aqui para vocês também a essa pimenta essa aqui que é a rabaneiro a rabaneiro ela está com muitas pimentas ela é amarela a gente já doou bastante para as pessoas tirar a semente né também para usar em casa como tempero e essa aqui gente essa pimenta aqui é a pimenta sem nome aqui desconhecida eu não conheço o nome dela ela de uma ardência muito grande temos aqui gente como eu falei para vocês a dedo de moça ela não é aquela bem comprida não né porque a gente vê a diferença de quando é plantada no chão e quando é ela é plantada em vasos e temos aqui a cambuci gente essa pimenta é de uma ardência muito grande então gente vocês viram como é fácil ter um pé de pimenta e lindo e maravilhoso orgânica você também pode ter a sua e como é bom então atendendo esses amigos eu vou fazer a colheita e aí a gente vai dar uma pausa e aí eu já vou fazer as duas receitas para vocês da conserva para a gente aproveitar essas pimentas que estão maduras e esperar a outra saca vamos então gente já fizemos a colheita aqui temos amor espirinho que é da mesma família da dedo de moça a cambuci amarela e a vermelha e é a desconhecida que eu não sei o nome e essas aqui tem uma ardência muito forte e essa aqui tem uma ardência também bastante forte que é a rabaneira então tá aqui feita a colheita e gente eu quero dizer um segredinho para vocês a pimenteira não gosta de ficar com muitas pimentas maduras porque a pimenteira seca então sempre que você tiver com seu pé de pimenta cheio de pimenta madura você faz a colheita que ela vai te dar mais flores e mais frutos gente agora eu vou preparar os dois molhos que me pediram para mim fazer né então agora a gente vai parar um para mim preparar tá então gente já estou aqui com as nossas pimentas já ingênese ingênese ingênizadas vocês sabem que eu tenho dificuldade na fala então aqui como eu falei para vocês são as cambuci as pimentas cambuci né as pimentas cambuci eu vou misturar com as pimentas que eu não identifiquei o nome e as camburis eu vou misturar com as dedo de moça porque a ardência delas é menos e as as pimentas e as rabaneiras que são as amarelas né e as dedo de moça né que eu já falei aqui já está misturado e aqui as que não tem nome tudo bem porque que eu tô falando porque que eu tô falando isso porque eu vou fazer um molho com ardência mais forte né uma conserva né porque o molho é aquele que eu ensinei antes que você é come ele com é logo que a gente faz já com preparo com petiço com salgado com o que você desejar e esse nós vai guardar colocar na geladeira e vai comer quando você quiser então um eu vou fazer para saladas né então aqui já estou com os recipientes já na água quente e para que não não estrague as nossas pimentas e também esqueci de dizer para vocês que que foi feito com choque térmico e foi feito a higienização com choque térmico porque porque que eu faço isso porque gente eu já aprendi várias vezes conserva porque eu não sabia porque quando a gente faz um choque térmico as nossas conservas ela demora mais tempo é bem natural então sem mais delongas né gente vamos começar aqui com as pimentas que tem muita ardência vamos colocá-las as que a gente não identificou o nome e o que que eu vou fazer aqui vou colocar as rabaneiras que também são tem uma ardência bastante forte então coloquei aqui aqui eu vou colocar as dedos de moça e vou colocar as burperas murpiri é bom WhatsApp Mucuri não sei como é que é chamada na sua região mas eu conheço como Murubi então aqui a gente vão buscar um menos dar mais umのidade para dar mais um arroz um pouquinho de alho nessa outra, tem gente que gosta de acrescentar uma folhinha de louro um pouquinho de alecrim, eu gosto do alecrim né porque esse aqui eu vou usar para salada que eu vou colocar assim um pouco de alecrim, esse aqui eu vou deixar só com o alho, o alho dá um gosto, e o que que eu vou fazer, esse aqui que a gente pode usar nas saladas, eu vou colocar essa quantidade de, vou colocar essa quantidade de vinagre, pode ser o vinagre que você gostar, eu vou colocar essa quantidade de, vou colocar essa quantidade de vinagre, pode ser o vinagre que você gostar, e vou terminar de acrescentar com água filtrada, vou colocar uma colherzinha de sal, não vai ficar salgado, não se preocupa, vou fechar, está pronto o nosso, nossa conserva, que você vai poder usar nas suas saladas, na comida, onde você desejar, está pronto, aqui, esse aqui eu escolhi, esse que tem mais ardência, eu escolhi fazer ele com o azeite de olívia, gente, já coloquei o azeite, agora eu vou colocar uma colherzinha de sal, né, para durar muito mais, a nossa conserva, nossa conserva, está pronta, nossas duas conservas, essa aqui, quem gosta de ardência, né, com as pimentas mais poderosas, a ardência, e essa aqui é aquela mais fraquinha, que as pessoas usam até para fazer temperos, para temperar a suda, Então, gente, quem gostou, quem tiver gostado, não se esqueça, de deixar o seu like, e tirar as suas dúvidas.